No Juazeiro, meu padrinho se surrou mão Foi protetor do povo do mundo inteiro Está no céu enviando as santas bênçãos Estes bendito deixou para seus homens Está no céu enviando as santas bênçãos Estes bendito deixou para seus homens Em trinta e quatro meu padrinho se mudou E deixou dito que visite o seu lugar Naquele tempo avisava aos seus homens Nosso padrinho é quem vai abençoar Naquele tempo avisava aos seus homens Nosso padrinho é quem vai abençoar Nosso padrinho viveu noventa anos Aconselhando com sinal d'água benta Naquele tempo avisava aos seus homens Tenham cuidado na ladeira de noventa Naquele tempo avisava aos seus homens Tenham cuidado na ladeira de noventa Meu padrinho Cício disse no tempo passado Já se viu, está se vendo e vai se ver Já chegou o sinal da nova era Está no tempo do povo se arrepender Já chegou o sinal da nova era Está no tempo do povo se arrepender Chegou a fome, chegou a caristia Chegou a guerra, os desastres e os horrores Chegou a seica, os clamores e os sofrimentos Padecimento e os princípios das dores Vamos pedir a meu padrinho Cício rumão Pra defender dos laços da besta fera Pra ajudar nós subir esta ladeira Com os horrores que virão no fim da era Pra ajudar nós subir esta ladeira Com os horrores que virão no fim da era Receba o bendito, o retrato e a oração Meu Padre e o Cícero que nos protejam Junto com a Nossa Senhora Meu São Francisco e meu Padre Frei Damião Junto com a Nossa Senhora Meu São Francisco e meu Padre Frei Damião Bendito e louvado seja o lugar da redenção A terra da Mãe de Deus, o porto da salvação A terra da Mãe de Deus, o porto da salvação E do meu Padre e o Cício, viva a Santa Moradia Onde se tem por memória a cama que ele dormia Onde se tem por memória a cama que ele dormia Pois era lá onde ele vivia de prontidão Recebendo os seus um meio e rezando esta oração Recebendo os seus um meio e rezando esta oração Mãe de Deus, Mãe soberana, Nossa Senhora das dores Toma e conta para sempre dos teus filhos pecadores Abençoai nossas casas com tudo que nelas tem Abençoai nossas idas e nossa volta também E rezem da Mãe de Deus, o Rosário todo dia Que ela lhe bota no céu com a minha garantia Que ela lhe bota no céu com a minha garantia Quem gosta de beber cana, deixe e não beba mais não Não roube o próximo e nem mate, que eu garanto a salvação Não roube o próximo e nem mate, que eu garanto a salvação Quem for desonesto e impuro, deixe o vício e não prossiga Que isto é o maior crime, que Deus reprove e castiga Isto que eu digo a vocês, diga aos outros também Que fora do meu caminho, outro para o céu não tem Que fora do meu caminho, outro para o céu não tem E vão para suas casas, sendo de hoje em seguida Devotos da Mãe de Deus e fiel por toda a vida Devotos da Mãe de Deus e fiel por toda a vida Quando ele dizia assim, o povo alegre saía Dizendo adeus meu padrinho, fiquem em paz até um dia Dizendo adeus meu padrinho, fiquem em paz até um dia Benção de meu padrinho Cícero Os conselhos sagrados do patriarca do nordeste Meu padrinho Cícero, o irmão Batista Juazeiro é o jardim da nova vida Que tem guarida, descanso e salvação Para amparar os casos doloridos dos oprimidos do mundo em aflição Quem dá o outro subir por finitência Uma indulgência lhe é contribuída Recebendo de Deus a graça santa E destranca o portão do paraíso No fim da vida será recompensado É coroado no dia de juízo Quem caridade faz e ajuda aos pobrezinhos Com poder do Pai divino se salva no paraíso Esta razão que está profetizada foi declarada Pelo nosso defensor Para dar testemunho da verdade A cristandade de Deus nosso Senhor Para dar testemunho da verdade Para dar testemunho da verdade A cristandade de Deus nosso Senhor Tem oito metros de altura Tem oito metros de altura ao pedestal E sobre o qual a estátua permanece Padre o Cícero é santo milagroso Neste caso os rumeiros reconhece Padre o Cícero é santo milagroso Padre o Cícero é santo milagroso Neste caso os rumeiros reconhece No Urdo tem o caminho de Jesus Vejo a cruz fazendo as estações Para nela vou recrucificado E profanado no meio de ladrões Para nela morrer crucificado E profanado no meio de ladrões As aflições que ele fez esta tortura É figura do céu para o rumeiro E é por isso que chega todo dia Romaria de fora em Juazeiro E é por isso que chega todo dia Romaria de fora em Juazeiro Veja de longe ou de perto, tão formoso é Juazeiro E é mesmo o céu aberto para receber o rumeiro Chega grande Romaria, vinda do sul e do norte O amor a meu padrinho cada vez fica mais forte Amém Meu padrinho, se isso me chama Eu vou para o Juazeiro Visita Nossa Senhora, protetora dos rumeiros Visita Nossa Senhora, protetora dos rumeiros Rezai ó rumeiros meus, o Rosário de Maria Pra livrar do Satanás, rezem três vezes por dia Deixei pra quem for rumeiros Deixei pra quem for rumeiro os ensinamentos de Jesus Quem for para o Juazeiro Quem for para o Juazeiro Quem for para o Juazeiro Vá com muita paciência Quem será recompensado Da divina providência Quem será recompensado Da divina providência Chegando vá à matriz Chegando vá à matriz Faça a sua devoção Depois visite a estátua do Padre Cícero Romão Depois visite a estátua do Padre Cícero Romão Depois visite a Santa Missa Com prazer e alegria Visitando a Santa Igreja Está feita a Romaria Visitando a Santa Igreja Está feita a Romaria Se fizer como eu mando Já cumpriu com meu chamado No reino do paraíso Será bem-aventurado Será bem-aventurado No reino do paraíso Será bem-aventurado Ofereço este bendito A todo povo rumeiro E a meu padrinho Cícero Pelo seu povo rumeiro E a meu padrinho Cícero Pelo seu povo rumeiro Mãe Dodo rezou com seus ladeados Homenageados deixou os rumeiros A jornada em ritmo que fez São Gonçalo Caminhos sagrados e gão caminheiros A jornada em ritmo que fez São Gonçalo Caminhos sagrados e gão caminheiros Madrinha Dodo Madrinha Dodo Ajudava os povos com bom coração Louvou aos rumeiros com sua humildade Fez muita bondade, amigo e irmão Louvou aos rumeiros com sua humildade Fez muita bondade, amigo e irmão Residiu no orto de nosso Senhor Caminho de amor Lugar de rumeiro Madrinha Dodo Foi morar com Deus Pedir para os seus Ao Senhor verdadeiro Madrinha Dodo Foi morar com Deus Pedir para os seus Ao Senhor verdadeiro Mãe Dodo Se foi morar com o Senhor Rezando os louvou Ficou Mãe Alzira Recebendo o povo com muita alegria Cantando na guia da Virgem Maria Recebendo o povo com muita alegria Recebendo o povo com muita alegria Cantando na guia da Virgem Maria Mãe Dodo Está com o nosso Senhor Em seu esplendor de graça e de luz Foi pedir a Deus por seus afilhados Ser iluminado por Cristo Jesus Foi pedir a Deus por seus afilhados Ser iluminado por Cristo Jesus Mãe Dodo merece esta homenagem Que fazem em ritmo a linda canção Na consagração termino o bendito Adeus Santa Brígida, adeus meu torrão Na consagração termino o bendito Adeus Santa Brígida, adeus meu torrão Viva Mãe Dodo Viva Vou para a morada de Cristo Jesus Que morreu na cruz para nos salvar Cantar e louvar Com os anjos no céu Adeus Juazeiro, adeus meu lugar Cantar e louvar Com os anjos no céu Adeus Juazeiro, adeus meu lugar Oração para os viajantes Vou com Deus na frente e paz na guia Me acompanha Deus e a Virgem Maria Chagas abertas e coração ferido O sangue de Jesus Cristo entre eu e o perigo Jesus Cristo celebrando missa e São Pedro beijando o altar Jesus Cristo feche o meu corpo Que eu quero viajar Reze um Pai Nosso Uma Ave Maria Um glória ao Pai E ofereça a Nossa Senhora das Dores E a meu Padrinho Cícero Pela paz da sua viagem Amém Música Bendito louvado seja o Senhor da Santa Cruz Bendito seja a imagem do coração de Jesus Bendito seja a imagem do coração de Jesus Meu Deus de quem é esta luz Que no céu tanto alumeia É a luz de Nossa Senhora A Mãe de Deus das Candeias É a luz de Nossa Senhora A Mãe de Deus das Candeias Minha Mãe como clareia Minha Mãe que alegria Vou ver aqui seus rumeiros Homem morando o seu dia Vou ver aqui seus rumeiros Homem morando o seu dia Meu Deus esta Romaria Que nós vem cortando areia Pra visitar meu Padrinho E a Mãe de Deus das Candeias Pra visitar meu Padrinho E a Mãe de Deus das Candeias Corre sangue em minhas veias Me chega a recordação Quando vejo a grande estátua Do Padre Cício Romão Quando vejo a grande estátua Do Padre Cício Romão Em cima dos caminhões Chegamos com alegria Nos pés de Nossa Senhora Comemora no seu dia Nos pés de Nossa Senhora Comemora no seu dia Ó Virgem Santa Maria Esta luz que a lumeia Me parece a luz dos olhos Da Mãe de Deus das Candeias Me parece a luz dos olhos Da Mãe de Deus das Candeias Ofereço este bendito A luz que mais a lumeia Nossa Senhora das Dores E a Mãe de Deus das Candeias Nossa Senhora das Dores E a Mãe de Deus das Candeias Santos bendito Da Mãe de Deus das Candeias O novo bendito Dos rumeiros de meu Padrinho Cício Deus abençoe todos rumeiros Todos rumeiros de meu Padrinho Cício Que façam uma boa viagem Amém Adeus meu Padrinho Cício Eu já vou me retirar Adeus, adeus Mãe das Dores Até quando eu voltar Adeus, adeus Mãe das Dores Até quando eu voltar Adeus, esta outra tão linda Do Padre Cício Romão Adeus, igreja bendita Da Virgem da Conceição Adeus, igreja bendita Da Virgem da Conceição Adeus, igreja dos Franciscandos Eu já vou me retirar Adeus, até outro dia Quando eu vi lhe visitar Adeus, até outro dia Quando eu vi lhe visitar Adeus, perpétuo socorro Me bote a Santa Benção Onde sepultar o corpo Do Padre Cício Romão Do Padre Cício Romão Onde sepultar o corpo Do Padre Cício Romão Adeus, ó Museu Sagrado Casa Santa de oração Adeus, cama que dormia Meu Padre Cício Romão Meu Padre Cício Romão Eu peço A Virgem das Dores Para ela me ajudar Um anjo em minha companhia Até em casa eu chegar Um anjo em minha companhia Até em casa eu chegar Em cima de um caminhão Eu já vou me retirar Pedindo a Virgem das Dores Para ela me ajudar Pedindo a Virgem das Dores Para ela me ajudar Adeus, meu Padre Cício Me abençoe Para eu ser feliz Vai um anjo em nossa frente Na saída da matriz Vai um anjo em nossa frente Na saída da matriz Ofereço este bendito Ao frade, Frei e Damião Despedida dos Romeiros Do Padre Cício Romão Despedida dos Romeiros Do Padre Cício Romão Quem rezar este bendito Da Virgem da Conceição Jesus lhe dará o céu Com certeza a salvação Jesus lhe dará o céu Com certeza a salvação Jesus lhe dará o céu Com certeza a salvação Meu Deus Meu Deus, que menino é este Que chama a gente a atenção É o pastor do Romeiro O guia da salvação O pregador do Rosário A luz da religião O pregador do Rosário A luz da religião A mãe de Padre e o Cício Estando pra descansar Nossa Senhora chegou Dizendo eu vim lhe ajudar Seu filho Há de ser um padre Para o meu povo salvar Seu filho Há de ser um padre Para o meu povo salvar Dizendo assim Foi entrando Pegada no braço dela Conduzindo uma criança Sorridente, linda e bela Sendo um presente divino Que Deus mandou para ela Sendo um presente divino Que Deus mandou para ela E quando entrou no quarto Que dona que não dormia Depositou no sofá A criança que trazia E foi cuidar da mulher Como o dever permitia E foi cuidar da mulher Como o dever permitia E logo, sem mais demora A criancinha nasceu E quando cuidou de tudo Disse, pegue o filho seu Que eu moro muito longe Vou cuidar também do meu Que eu moro muito longe Vou cuidar também do meu Dizendo assim Despediu-se E seguiu ligeiramente E nisso O dono da casa Entrou em seu ambiente Achou a mulher em paz E o filhinho contente Achou a mulher em paz E o filhinho contente Então, a mulher lhe disse Aquela dona Que agora Com uma criança nos braços Você encontrou lá fora Foi quem assistiu comigo E saiu sem ter demora Foi quem assistiu comigo E saiu sem ter demora Lhe respondeu o marido Não vi essa mulher não Só sendo gente encantada Que veio de prevenção Nos trazerá algum mistério Lá da eterna mansão Nos trazerá algum mistério Lá da eterna mansão Seja da forma que for Ser contra isto eu não posso O nosso filho trocado Não era meu nem é vosso O que a mulher nos deixou Este agora é que é o nosso O que a mulher deixou Este agora é que é o nosso Então, o lindo menino Que o casal presenteiro Criou em troca do filho Dado por Deus verdadeiro É o meu padrinho Cícero Pastor do povo Romeiro É o meu padrinho Cícero Pastor do povo Romeiro Bendito do nascimento De meu padrinho Cícero Uma lembrança Nossa Senhora me chama A terra da redenção Vamos fazer Romaria Na terra da oração Vamos fazer Romaria Na terra da oração Depois que a Senhora chama E a gente possa ou não Temos que vir satisfeito Cumprir nossa obrigação Temos que vir satisfeito Cumprir nossa obrigação Antes do vosso chamado O Romeiro cá não vem Faz a viagem desmancha Porque licença não tem Faz a viagem desmancha Porque licença não tem Minha mãe, muito obrigado Lhe dou por ter me trazido Onde a Senhora se acha Salvando o povo perdido Onde a Senhora se acha Salvando o povo perdido Neste lugar precioso Que é o Santo Juazeiro Alerta Nossa Senhora Entre seu povo Romeiro Alerta Nossa Senhora Entre seu povo Romeiro Meus filhos, rezem o rosário Com muito gosto eu te digo Reze meu texto e também Perdoa teu inimigo Reze meu texto e também Perdoa teu inimigo Bendito seja também A terra da promissão Que Nossa Senhora fez Para a nossa salvação Que Nossa Senhora fez Para a nossa salvação Ofereço este bendito A Santa Cruz do Senhor Nossa Senhora das Dores E meu Padrinho Orador Nossa Senhora das Dores E meu Padrinho Orador A meu Padrinho Cícero Faço minha despedida Rogo contrito Com fé no meu coração Com devoção Pedir a ele o perdão Da Mãe das Dores A sua Santa Benção Paz e harmonia Para o nosso planeta E muita saúde Para os Romeiros De meu Padrinho Cícero Amém Viva meu Padrinho Cícero de Guazeiro Viva, viva 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 meu Padrinho Cícero Seis ouflou, seis ouvida, seis ouflou, seis ouvida É o mundo jovem, se envolviu, é o mundo jovem, se envolviu La terra é cada vez mais fértil, depois que sabe o surco em Índia Seu grano de trigo não morre, não tendrá, mas vida não produzirá Lá o vento das quals e mila, lá o vento das quals e mila É em lá que era de o sembrou, é em lá que era de o sembrou Seis ouflou, seis ouvida, seis ouflou, seis ouvida Lá o mundo jovem se envolviu, lá o mundo jovem se envolviu La vida é como um fruto verde, que o tempo deve madurar Lá o vento das quals e mila, lá o vento das quals e mila Que é em lá que era de o sembrou, que é em lá que era de o sembrou Seis ouflou, seis ouvida, seis ouflou, seis ouvida Lá o mundo jovem se envolviu, lá o mundo jovem se envolviu Sembrar e não buscar medidas, a la tarea de lutar Desencontrar-se com a vida, recobrar a força para progresso Lá o vento das quals e mila, lá o vento das quals e mila Que é em lá que era de o sembrou, que é em lá que era de o sembrou Seis ouflou, seis ouvida, seis ouflou, seis ouvida Al mundo jovem se envolviu, al mundo jovem se envolviu Adeus, adeus, juazeiro, da Roma e ao sorriso Adeus, adeus, mãe das dores, a dona do paraíso Adeus, adeus, mãe das dores, a dona do paraíso Mãe das dores, eu vou voltar com pesa no coração Adeus, 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 meu padrinho e a virgem da conceição Adeus, adeus, meu padrinho e a virgem da conceição Minha mãe, eu fui embora, com Jesus em companhia Adeus, adeus, mãe das dores, guiai nossa Romaria Adeus, adeus, mãe das dores, guiai nossa Romaria Adeus, adeus, santa igreja, de nós a virgem das dores Adeus, meu padrinho Cícero, socorrei os pecadores Adeus, meu padrinho Cícero, socorrei os pecadores Adeus, meu padrinho Cícero, consolo da Romaria Vou parte e vós vai ficar, adeus até outro dia Vou parte e vós vai ficar, adeus até outro dia Também a meu São Francisco, faço a minha despedida Adeus, adeus, São Francisco, guiai nossa Romaria Adeus, adeus, São Francisco, guiai nossa Romaria Adeus, perpétuo socorro, igreja de meu padrinho Adeus, adeus, mãe das dores, abençoai teus filhinhos Quando eu vou em Juazeiro, me sinto muito feliz Assistindo a Santa Missa, celebrada na Matriz Assistindo a Santa Missa, celebrada na Matriz Homeiros da Mãe de Deus, faço a minha despedida Meu Padre, o Cícero Romão, abençoai nossa partida Meu Padre, o Cícero Romão, abençoai nossa partida Despedida, ofereço este bendito A Virgem da Conceição Despedida dos Romeiros, do Padre Cícero Romão Despedida dos Romeiros, do Padre Cícero Romão Despedida dos Romeiros, de meu Padre Cícero, quando sai de Juazeiro Despedida dos Romeiros Despedida dos Romeiros, do Padre Cícero Romão Despedida dos Romeiros, do Fc. Obrigado.